Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Oi gente, tudo bem com vocês? Em ritmo de sobremesa galera, hoje temos aqui um novo BK Mix sabor de laca galera. Será que essa sobremesa vai ser gostosa? Eu acho que vai ser deliciosa, eu vi um videozinho do BK, a calda que eles colocam de laca é maravilhosa galera. Na verdade o chocolate laca já é maravilhoso, ele tem um sabor delicioso. Tudo que é bom, sorvete e laca, vai ficar maravilhoso e aqui ainda temos o Oreo né? E temos o Oreo também, o sorvete de laca que vem no palito ele já é gostoso. Nossa é bom. Agora você imagina se tiver assim meio que uma caldinha que fique durinha junto com o sorvete aqui. Simplesmente magnífico. Galera, eu vou dizer pra vocês que eu acho que essa aqui vai ser uma das sobremesas mais gostosas do BK. Eu acho... Eu acho, eu acho que assim, laca na verdade, tudo que tem laca é gostoso. Sim. Então vamos começar abrindo? Abre aí pra mostrar pra galera a primeira impressão galera. Nossa, um sorvetinho bonito. Bonito e tem a casquinha. Tem uma casquinha. Sabe aquela cobertura quente de sorvete que ela seca? Isso, a calda quente. Parece a mesma coisa. Isso, parece que foi jogada a calda quente e ela entra em contato com o gelo ali. E seca. Cristaliza e seca, né? Top demais. Eu achei gostoso. E ainda assim tem o óreozinho aqui, que é esses grãozinhos menorzinhos. Uma quantidade bem boa. Isso, parece saber o que é aquele chocolatinho pra derreter, né? Sim, verdade. Eu já sei qual chocolatinho você tá falando. Na verdade ele não é muito de derreter, de colocar tipo em sobremesas, em cookies. Sobremesas. Que ele é tipo as gotinhas de chocolate. As gotas de chocolate, só que aqui são gotas de óleo, galera. Gotas de óleo. Bonitinho aqui, o chocolate é de baunilha. Eu vou contar pra vocês o que que ele vem aqui. A sobremesa é bem simples, né, galera? Não tem nada de muito diferente. Becamix Laca. Um delicioso Becamix, sabor de baunilha, agora com recheio laca e gotas de óleo. Tudo que a gente já falou aqui pra vocês. E ele custou R$12,90. Exatamente, galera. Eu vou falar que eu tô bem ansiosa pra provar esse sorvete, que eu achei bem se... O óleo talvez que não vai me apetecer muito, porque eu não sou muito fã de óleo. Vocês já sabem. Quem sabe se desse pra colocar ela na observação sem óleo, né? Sabe o que que seria gostoso pra mim? Uma combinação diferente, amendoim. Nossa, eu ia gostar se fosse. Em vez do óleo, amendoim. Você já pensou nessa combinaçãozinha aqui com amendoim, em vez do óleo? Laca com amendoim. Na verdade tinha que ser sabe o que? Chote. Já pensou? Você não se for vendo aquele chote? Empolgante. Nossa, mas é que eu ia querer com o laca. Laca e amendoim. Laca e amendoim. Entendi. Será que tem como? Não. Mas antes da gente experimentar, galera, nós tivemos uma ideia de gênio, galera. De gênio que a gente nunca fez com sorvete. E eu aposto que a galera também nunca fez isso na casa e tem uma curiosidade de fazer. Todo mundo deve ter essa curiosidade. Sim, mas vamos fazer o que, galera? Nós vamos pegar o nosso Becamix aqui, nossa embalagenzinha, e vamos pesar ela, galera. Pesar ela. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho uma assistência aqui do lado, que é a minha super mesa flutuante, galera. Eu apelidei ela carinhosamente de mesa flutuante. Olha o cachorro ali embaixo, ali, ó, pra ficar o peso da porta, pra ela ficar no nível, tá? Pra ficar nível lá. A nossa casa é muito grande, como vocês sabem. Então, ou a gente senta no sofá, ou a gente come na mesa. Duas coisas juntas não dá pra fazer, galera. Não dá certo. Tá, então vamos pegar aqui, vamos colocar aqui a nossa balancinha, amor, se liga ela pra nós aí, e já põe pesar. Vamos ver. Nossa! Ah, 195 gramas, galera. Vou dizer pra você que eu achava que poderia ser menos. Eu também, porque o potinho é pequeno. O potinho é pequeno, eu esperava umas 150 gramas, uma coisinha menor aí. Agora eu vou devolver pra minha... Ó, fica na minha altura, galera. Assistente de palco. Nossa, galera, aí sim. Dê a tua colheradinha aqui e vamos experimentar, galera. Amor, vamos ver como é que ficou essa colherada, né? Ai, eu acho que vai ficar top. Dá a tua aí pra nós ver. Nossa! Ah, bem caprichadinha lá. Tem muita casquinha mesmo. Tem um pozinho também, né? Mas eu acho que esse pozinho... Que é o farelinho da bolacha, né? Isso, eu acho que é o farelinho já desse... Dessas gotinhas de óleo, né? Sim. E aí o chocolatinho, dá pra ver o chocolatinho meio seco e o sorvete, né? Vamos experimentar. Simplesmente o laca realmente derretido. Aqui dentro, aqui em cima. Mas essa casquinha é laca puro, galera. Nossa! Nossa, é uma casquinha grossa, gostosa. Na verdade, sabe o que que é? Um creme. É um creme de laca. O laca tá meio que uma pastinha. Sabe quando a gente derrete? Pensa você derreter o laca no micro-ondas e põe aqui dentro. Maravilhoso. Nós estamos enganados. Você é enganado? Que quem come mais sorvete aqui nessa casa sou eu. Você não gosta de sorvete. Eu não gosto do sorvete, mas eu gosto do chocolate. E quantia do chocolate que tem, amorzinho. Tem muito o chocolate. Na colherada já dá pra ver, né? Que ela vem uma quantia boa. E o óleo também. O óleo também. O óleo vem uma quantidade bem boa. Bem da hora, né? Vem uma quantidade boa. Só que eu já não sou muito fã de óleo. O óleo, assim, na hora que eu mordo, ele me dá aqueles arrepios, assim. Eu tenho uma ideia boa. Você não é muito fã nem de sorvete, nem de óleo. Você só gosta de laca. Então você tá com menos... Só tá com um e eu tô com dois. Ou seja, o sorvete é tudo pra mim, certo pra você. Sabe o que que é o mais certo? É eu ir no mercado comprar uma barra de chocolate. Uhum. Né? É verdade. Nossa, que sorvete bom, galera. Muito bom. Nossa, bem gostoso. A combinação da baunilha com o laca e com... Só que esse óleo que você notou que ele não é tão farelado. Não sei por ele ser menorzinho. É que na verdade é meio... Eu não sei. Eu acho que eles devem meio que fazer uma fórmula desse óleo. Porque ele não representa ser aquele óleo fareludo, aqueles cristalzão, assim, parece açúcar, assim, na boca. Ele parece mais um bolinho. Será? Tipo uma consistência de bolinho, assim, de óleo. Sim. E aqui em volta, amor, vem muita caldinha. E olha até na colher, assim, ele fica também, tipo, um... Como se fosse um laca mais mole. Ele fica grudado. Sabe o que que eu acho? Antes deles colocarem o sorvete, eles... Lambuzam. Lambuzam aqui o potinho, põem o sorvete, ele põe um pouco mais em cima ainda. Ó, eu vou te falar, se eu trabalhasse no Burger King, eu ia, assim, sair de lá sem salário. E é esse pra comprar? Sem salário. Sem salário. Ixi... E sabe o que que eu ia fazer se eu trabalhasse no fast food? Não. Eu ia encher de caldão. Nossa. Eu ia dar pra gente. Claro, o importante é o cliente. Eu sempre ia pensar isso. Por quê? Porque eu sou cliente de outras lojas. Eu sou cliente de outras coisas. E eu ia gostar que me agradasse. Então eu não ia estar nem aí pro Burger King. Eu ia querer ver o sorriso na pessoa. Ou a pessoa pegar o potinho dela ali... Nossa, se orgulhar. Sair feliz de lá, sabe? Assim, isso sim que ia me dar satisfação no coração. Olha, eu vou te dizer. Ainda assim, eu acho que de todos os sorvetes que eu já comi, assim, do Burger King, esse daqui é um dos melhores. Nossa. Pra mim, um dos melhores BK mix, galera. Vou dizer pra vocês. Muito bom. A combinação do sorvete de baunilha com laca ficou muito bom. Ficou gostoso. É uma sobremesa simples, se você ver, né? O sorvetinho de baunilha. É que o laca, o sabor do laca junto com a baunilha, ele combinou demais. Ele ficou, assim, uma mistura gostosa. Essa casquinha por fora. Esse zório, assim. Tudo ele ficou uma combinação boa. E sem contar uma coisa, igual, o sorvete de laca, ele vem aquela casquinha dura, né? Por fora, sequinha. Só que esse daqui não, ele vem tipo um creme de laca. Que ele fica, tipo, muito mais gostoso. Ele fica mais cremoso. Ficou bom. Combina mais com o sorvete. E ó, o que eu falei pra vocês aqui, ó. Nossa, olha. Em volta do potinho aqui, galera, ele formou uma cascona. Isso daqui é tudo chocolate e laca, galera. Puro laca com óleo. Tá de parabéns o Burger King, galera. Muito bom. Vou falar pra vocês, ó. Duas palavras. Carlos Júnior. Ah, amor, de agora nós estamos com essa, meu Deus do céu. Nós só olhamos pro outro e falamos assim, ó. Carlos Júnior. Tipo, do nada, nós estamos assim. Carlos Júnior. Ah, tamo lá, não sei o que, o que nós vamos fazer hoje? Carlos Júnior. Ah, meu Deus do céu, galera. É dois loucos mesmo. Dois loucos. Sorvete gostoso. O BK tá de parabéns. Notinha. Eu gostei da sobremesa. Vou dar uma nota 10 pra essa sobremesa. Eu também. Muito, muito boa. Eu amei essa sobremesa. Combinou. Compreço justo. Amei. Tudo de bom. Muito gostoso, galera. Sensacional. Se vocês forem comprar uma sobremesa, é o lançamento do BK. Vale a pena experimentar. O Burger King tá de parabéns. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Porque todo dia é mercy. Porque todo dia é o meio de dia. Serve de novo aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau.